Fala pessoal, beleza? Hoje, aqui pegando o ensino da harpa, o rei está voltando, ok? Sol maior, cifra na descrição, tá? Comenta abaixo desse vídeo aqui, um amém, um glória a Deus, ok? Deixa aí uma palavra aí, pra fortalecer esse vídeo, tá? E aí, eu vou passar pra vocês aqui, mais ou menos, essa rítmica aqui, beleza? Essa introduçãozinha que eu fiz, tá? É em cima dessa ideia aqui, ó, sol maior. Sol com Si, Dó, Dó sustenido diminuto, Ré, e aí depois faz Dó, Sol com Si, Lá menor e Dó, ok? E aí o Ré pra voltar, Ré menor, Ré com Fá sustenido, tá? Vamos ver aqui, aí você pode fazer a melodia em cima dessa ideia, ó. Então, ó, Si, Lá, Sol, tá? Pra cair no acorde de Sol, ó. Aí, aqui no Sol com Si, faz Sol, 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 Si, Si. Então, ó. Sol, é, Si, Lá, Sol. Sol, 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 Si, Si. Beleza? Caiu no Si aqui. Faz a mesma coisa, né? Si, Lá, Sol, Cai no Dó, tá vendo? E aí, ó, Sol, 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 Mi, tá? Pro Dó sustenido diminuto. Aí aqui é Mi, Mi. E aí você toca o acorde de Ré aqui. Beleza? E aí você vem aqui nessa posição, ó. Tá, ó. Se você tiver dificuldade em fazer isso, você pode fazer, ó. Só as pontas dos acordes, ó. Dó, Sol com Si, Lá menor, Sol. E aí, pra entrar na música, Ré, Mi menor, Ré com fácil termina, ó. Bem devagar, ó. Ré, Mi menor, eu ia fazer Mi maior. E Ré com fácil termina, tá? Eu tô tocando essa música em três, tá? Três por quatro, acho que é isso, deixa eu ver. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, tá? Então eu tô tocando ela em três por quatro, beleza? Bom, vamos pra parte cantada, né? Como eu falei, eu tô tocando em três, então, você tendo ideia do ritmo, talvez só segurar já resolve, ó. Ou você pode fazer uma ritmo. Tá vendo? Tá, de novo, ó. Beleza, de novo, mais uma vez, ó. Beleza? Ok? Se vocês vierem nessa ideia, dá pra fazer a rítmica da música tranquilamente, tá bom? Então vamos pra harmonia da música, tá? Ó, eu vou passar aqui uma parte inteira, tá? Lembrem que o restante é só repetição, tá? Dos acordes, só muda a letra. Então, ó, só maior. O mercado está vazio. Sol com Si. Seu trabalho, Dó. Já parou. Dó sustenido diminuto. O martelo, Ré dos obreiros. Ré com Fá sustenido. O barulho. Dó com Sol. Já cessou. Sol. Segurando o Sol. Os ceifeiros. Lá no campo, Sol com Si. Terminaram, Dó. Seu labor, Dó sustenido diminuto. Sai a última, Ré. Notícia, Ré com Fá sustenido. É a volta, Dó com Sol, do Senhor. Segura o Sol. Segura o Sol. A gente já vai pra parte do Ré está voltando. O Ré, Sol, está voltando. Sol com Si. O Ré, Dó, está voltando. Dó sustenido diminuto. A trombeta, Ré, está soando. Ré com Fá sustenido. O meu nome, Dó com Sol. A chamar, Sol. Jurava que era ir a chamar. Talvez essa letra esteja errada. Continuando. O Ré, Sol, de novo. Está voltando, Sol com Si. O Ré, Dó. Está voltando, Dó sustenido diminuto. Aleluia, Ré. Ele. Vem, Dó. Mi. Sol com Si. Bus. De buscar, né? Lá menor. Sol. Então vai fazer. Aleluia. Ele vem me buscar. E aí, pra voltar, você vai fazer assim daqui. Ré, Mi menor. Ré, Fá sustenido. Então vou fazer uma vez. Ré, Fá sustenido. Lá, Ré. Ré, Fá sustenido. Ré, Fá sustenido. Ré, Fá sustenido. Tá vendo? Beleza? Música bem tranquila de tocar, tá? Eu vou dar uma passadinha na letra rápida, né? Não vou repetir a parte do rei estar voltando, porque vai ser a mesma coisa. Vou só passar as outras partes, então. Os vagões, Sol, de trens vazios, Sol com Si, passam ruas, Dó e quarteirões, Dó sustenido diminuto, aviões, Ré e seus pilotos, Ré com Fá sustenido, voam, Brá, e aviões sem seus pilotos, né? Eu lendo a letra errada. Dó com Sol, voam, Brá, destruição, Sol. A cidade, Sol, está deserta, Sol com Si, sua agitação, Dó, parou, Dó sustenido diminuto. Surge a última, Ré, notícia, Ré com Fá sustenido, Jesus Cristo, Dó com Sol, já voltou. Faz o rei estar voltando de novo, tá? Conforme eu passei anteriormente. Terminou aquela voltinha, né? Ré, Mi menor, Ré com Fá sustenido, tá? E a gente vai para a última estrofe, que é, veja a multidão subindo, então, Sol, Sol com Si, ouça o coro, Dó, Celestial, Dó sustenido diminuto, todo o céu, Ré, está se abrindo, Ré com Fá sustenido, em um bem-vindo. Então, é, Dó com Sol sem igual, Sol, como Sol, Sol, de muitas águas, Sol com Si, nós ouvimos Dó, entoar, Dó sustenido diminuto, Aleluias, Ré, ao Cordeiro, Ré com Fá sustenido, nós chegamos, Dó com Sol, para o Lé, Sol. E aí, finaliza, né? Beleza? Beleza? Uma sacada, tá? No acorde de Sol, no acorde de Dó, é você fazer isso aqui, ó. Isso no acorde de Dó e de Sol, né, ó. Ó, no Dó. Beleza? Essa é uma ideia que fica bem legal aqui, tá? Bom, se você quiser se tornar meu aluno, link na descrição, ok? Se você estiver vendo pelo TikTok ou Instagram, link na Bill, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, ó. Amém. Amém. Obrigado.